Só isso aqui está sendo filmado, ou tu não é carteiro? Fica lá não, sabia do carro do Correio, o carteiro de Dead 2 Liga onde é que sai aí? Aqui bonitão Aí o vídeo fica aonde? O vídeo fica aqui, o microfone fica aqui e o cartão fica aqui Isso é uma câmera né? É, eu boto ela num drone? Não, que é combinação livre Quanto? Cominação livre, 25 conto mais 25 de Correio Olha o rádio ali ó Júnior, quanto é um rádio desse que a gente está querendo fazer um evento na igreja? É o fim do mundo É o fim do mundo Varia de 80 a 100 conto Mas dá para usar num evento assim livre? Sim, lógico Toma aqui, vem aqui Isso, exatamente, sério No mercado livre É, só tem um poré agora Que esse quescimento é novembro, um beijo da feira do Correio Vai ficar acumulando tudo para janeiro Para ficar Imprensando para trabalhar Aí só em janeiro que a gente vai começar a entregar Vou começar a acumular, acumular Não tem CEDEC certo 2% daquele chiqueiro, estou fora Nem se eu quiser ser honesto com os clientes Não, nem se eu quiser ser honesto com os clientes Não posso, aquele chiqueiro está sentindo em Boston Manipulado Bolsonaro é o cara né não? Tá bom